Então Eduardo Mella, guarda municipal aqui de Humarama, é quem realizou o encaminhamento desta mulher 42 anos até a delegacia aqui de Humarama. Eu converso agora com o Rodrigues, guarda municipal. Rodrigues, como é que foi a ação desta mulher? Ela aproveitou de um momento de descuido da proprietária para furtar aí uma bolsa, é isso? É, nós fomos solicitados, né, passados para as viaturas que estavam em serviço, que tinha acontecido um possível furto ali na Real Mix. Diante dos fatos, a gente teve uma imagem via WhatsApp e tivemos em patrulhamento a sorte de encontrar a mesma que estava nas proximidades ali da Praça Miguel Roçafa. Com as imagens que nós tínhamos no WhatsApp, as características, bateu, a gente encaminhou até a sétima SDP para as medidas cabíveis. Neste caso aí, ela já é conhecida? Você já tinha ideia de quem seria? Não, no momento ali, o conhecimento que a gente teve foi através mesmo da imagem ali do WhatsApp, não é conhecida a nossa, da equipe. Mas ela reside aí na cidade? Fica naquelas mediações? Vocês já tinham esse conhecimento? Ela é, aparentemente, uma senhora catadora de latinhas, a mesma diz que reside ali no conjunto Dom Bosco, né, e daí a gente encaminhou para a sétima SDP para as medidas cabíveis. Aí o que que tinha dentro dessa bolsa aí que ela pegou no chão? Nessa bolsa, num momento ali de descuido da vítima, né, ela furtou e depois viu que tinha dinheiro, a mesma ali no local deve ter sumido com a bolsinha da senhora, colocando uma bolsa dela, porém com as imagens, as características, as vestes dela, a gente abordou a mesma e tinha uma quantia aproximadamente com o valor passado do possível furto. Aproximadamente aí, em torno de 500 reais, mais ou menos, o que a vítima falou? É, foi passado ali para a gente a quantia, no momento da abordagem, encontramos uma quantia de 510 reais. Ela chegou a dizer aí se foi realmente ela quem praticou o furto, como é que foi? Ela disse que viu a bolsa caído no chão, né, e usou de má fé. E aí, não teve êxito e foi abordado pela equipe e encaminhado para a sétima. Na delegacia, vocês foram ouvidos, ela também, e o delegado acabou atuando ela, então? É, a gente foi ouvido e ela está guardada lá. Então, esta mulher, 42 anos de idade, a informação que ela se aproveitou aí da situação e furtou esta bolsa claramente pelas imagens que a gente acaba acompanhando aí. Com imagens de Alan Gabriel, repórter Edilson Pereira, para o programa do Tatu. Legenda Adriana Zanotto